O que é o Enigma do Oriente? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Santa Sara Para Novo Amor, tá? Opção 3 e 4 é para Novo Amor, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Já de antemão, quero agradecer também a todo mundo que tem deixado os comentários Todo mundo que tem participado Deixando aí os seus comentários no canal Vamos ler aqui alguns comentários, vamos ler não Vou mandar um alô aqui para algumas pessoas que estão comentando nos vídeos, né pessoal? A Maria A Maria Ana Paula Silva Ana Paula Oliveira Maria do Socorro Valdenice Vieira Sandra Maria Natália Pinto Vânia Ribeiro Lani Gabriele Gilvânia Vieira E Joaquim da Silva E Rafaela Borges É só alguma das pessoas que participam direto Quero mandar um alô para o pessoal de Salvador Pessoal de Pernambuco Recife Maranhão Pessoal lá de Goiás Curitiba Paraná Belém do Pará Rio de Janeiro São Paulo Todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente Vamos lá Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Opção 3 Santa Catarina Opção 4 Santa Sara Paranovo Amor 3 e 4 é a Paranovo Amor, tá bom? Recado da espiritualidade Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Que todos os guias, todos os orixás Que Nossa Senhora abençoe a sua vida Hoje, amanhã e sempre Não esqueça de deixar o seu like De ativar o sininho E de se inscrever no canal Caso você goste da nossa tiragem, né pessoal? Gratidão total a todos vocês Que fazem o nosso canal esse grande sucesso Já virou mania Em breve, surpresas do canal Enigma do Oriente Para vocês, tá? Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Recado da espiritualidade Para a sua vida amorosa Mentaliza aí Para a gente poder ver realmente Qual é o recado da espiritualidade Para a sua vida amorosa No dia de hoje Vamos lá pessoal Quais são os recados Para a sua vida amorosa Recado espiritual Para a sua vida amorosa Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 1 Qual o recado para a sua vida amorosa? Você que está vendo esse vídeo Você está carregando o mundo nas costas Você, a sua energia Está bem baixa Você realmente parece que está se empenhando Muito por uma pessoa E essa pessoa não está correspondendo O que você deseja, tá? E isso está te trazendo Realmente Um peso nas costas muito grande Aqui para alguns Houve um afastamento Houve uma finalização Onde você está triste Você não está bem, tá? Um ciclo foi encerrado E você realmente não sabe Como agir nesse momento Seu coração dói Eu vejo aqui Uma falta de equilíbrio tremenda Aonde Essa finalização Realmente conseguiu Abalar muito você Mas logo depois De uma tempestade Tá? Carta 10 Pessoal 10 de 10 de 10 de paus E 10 de espada Significa O número 10 Significa finalização Tá? Ou seja É o último ciclo Acabou esse ciclo ruim Tá? Acabou esse ciclo ruim Para você Na carta aqui Da roda da fortuna Eu posso te garantir Que está vindo Uma mudança Onde realmente Você vai ter um ciclo novo Onde as coisas vão Voltar para o lugar Você estava no momento Lá embaixo Tá? Só que a roda Está girando E agora Você vai lá para cima Onde as coisas vão Realmente Ficar equilibrada Na sua vida Eu vejo o destino Se encarregando De trazer a sorte E trazendo Um relacionamento Que você quer Quem você quer Você vai ter Tá? Eu vejo uma transição Movimentação Muito forte Para você ter O que você quer Porém Aqui pede Para você Se valorizar Para você voltar A ter o brilho Que você tinha Para você voltar A ter Tá? A vida Da forma Que você tinha Você tem que voltar A ter o controle Da sua vida Para que você Realmente Consiga Permitir que essa mudança Aconteça Por quê? Você se doou Mais do que deveria E ninguém gosta De uma pessoa Que se doa tanto Uma pessoa tão humilde Ninguém vai valorizar Uma pessoa Que se Que tem excesso De humildade O recado das cartas São esses Você tem humildade Em excesso O seu coração É muito bom Só que se você Não se colocar Em primeiro Ou primeira Você realmente Não vai conseguir Tá? Nada de bom Para a sua vida Primeiro lugar Você Quando você Realmente consegue Ter essa consciência Que você é o ser Mais importante Você fica atrativa Ou atrativo Com isso Você atrai As coisas boas Para você Tanto o homem Como a mulher Você atrai A sorte Você atrai Tudo Por quê? As coisas acontecem Com mais facilidade Porque você está Emanando Uma energia De amor próprio E quando você Tem amor próprio Você está pronto Para amar o próximo Eu vejo aqui Muita movimentação positiva A pessoa que você gosta Se comunicando Depois desse afastamento Depois dessa Situação toda Ruim Que passou na sua vida Essa pessoa Se reaproximando De você Com muita atração Com muita paixão Com muito desejo Mas isso por quê? Porque você vai Me ouvir E você vai Se equilibrar Emocionalmente Você vai ter Mais amor próprio Você vai Recuperar O seu brilho Para que com isso Você consiga Puxar o que você Mais quer Duas cartas De cavaleiro Uma do lado Da outra Essa pessoa Vem com desejo Vem com amor Vem querendo Trazer uma estabilidade Vem mudando Toda situação Que está parada Essa pessoa Vai mudar Eu vejo Uma reviravolta Onde você Vai ser beneficiada Ou beneficiada Eu vejo Essa pessoa Ofertando Estabilidade Ofertando Uma paixão Saindo Daquele momento De paradeiro Saindo Daquele isolamento Saindo Daquele distanciamento E vocês Tendo romance Vocês conseguindo Equilibrar Vocês tendo romance Vocês conseguindo Se envolver E vejo Um momento De muito amor Muito amor Entre vocês Desde que você Se dê o valor Não esqueça É você Que tem que determinar O que vai acontecer Na tua vida Eu vejo aqui Que essa pessoa Vem pro seu caminho Sim Eu vejo Essa pessoa Renovando as coisas Ao seu lado O relacionamento De vocês Também é um relacionamento Cármico Por isso Que passou Por essas Atribulações Aqui Mas o mais legal É que vocês Vão chegar Sim a um acerto Eu vejo Essa pessoa Renovando Renovando A vida dela Ao seu lado Eu vejo vocês Conversando bastante Uma conversa franca Que vai trazer Um equilíbrio Pra relação de vocês Essa pessoa Começando a te valorizar Mais também Te dando valor É uma pessoa Um pouco complicada É uma pessoa Que pensa muito em si Mas eu vejo ela Realmente caindo Na real Por quê? Igual a você também Ela não vai arrumar Em lugar nenhum Ela pode bater a cabeça Onde for Que não vai arrumar Ninguém Que faça A metade Do que você faz Então aqui Esse relacionamento Por mais desigual Que pareça Essa pessoa aqui Ela está propícia A realmente Voltar na sua vida De uma certa forma Para poder Em si Te valorizar Porque aqui Vejo eu Através das cartas Que vocês Têm toda Uma história Ainda a ser vivida Vocês não se encontraram Por acaso E essa pessoa Vai sim Te valorizar À medida Que você Se valorizar Entendeu Não é mágica Pessoal Isso aqui É a lei Do destino As pessoas Só dão O que tem Tá Se você Se valorizar Você realmente Vai conseguir Atrair o melhor Para você Pode acreditar No que eu estou Te falando Eu sei Que eu estou Te falando Eu estou vendo Aqui E vejo Uma melhora Significativa Na sua vida Com a pessoa Que você quer Só depende De você Saia da tristeza Saia dessa Meluconia Que você está Saia desse momento De falta de fé Que você está Que as coisas Vão realmente Acontecer Para você Acredita mais Na espiritualidade Acredita no seu potencial Que você realmente Vai atingir o melhor Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Nos seus caminhos Amoroso O recado Da espiritualidade Foi um puxão De orelha Mas um puxão Benéfico Porque você vai Conseguir o que você quer Quem ama a Nossa Senhora Coloque nos comentários Eu amo a Nossa Senhora Deixe o seu nome Para o sexto De orações Lembrando a vocês Que fazemos Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Também Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Jogamos buzos Tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área Amorosa Tá pessoal Quero mandar alô Para todo mundo De Portugal Quero mandar alô Para o pessoal Que está participando Do canal Gente Muita gente Quero mandar alô Para Elie Maciel Para Nilza Raquel Rita Francisca Leia Prado Jovita Rocha Vera Melo Aline Araújo Não, desculpa Aline Acanjo Quero mandar alô Para Milene Trindade Lucimar Gomes Sandra Mara Cristiana Gomes Todo mundo aqui Ligado no nosso canal Enigma do Oriente A opção 2 É da poderosa Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Viva Nossa Senhora Aparecida Quem é devota da Nossa Senhora Coloca aí Quero mandar alô Para o pessoal De São Paulo Campinas Presidente Prudente Quero mandar alô Para o pessoal Do Litoral Santos Todo mundo aí De São Paulo Gratidão total Esse é o canal Inigma do Oriente Rio de Janeiro Minha cidade Niterói São Gonçalo Alcântara Maricai Itaboraí Copacabana Barra Leblon Baixada Fluminense Jacarepaguá Viva Nossa Senhora Aparecida Recado da espiritualidade Para a sua vida amorosa Vamos lá pessoal Deixe o seu nome aí Para o sexto de orações Viva Nossa Senhora Opção 2 Recado da espiritualidade Para a sua vida amorosa No dia de hoje Está gostando? Então se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Recado da Nossa Senhora Para a sua vida amorosa Nesse momento Mentaliza aí A sua vida amorosa Por favor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Pessoal Então vamos Consertar aqui Acertar Pimba Para você que escolheu A opção 2 Da nossa querida Poderosa Nossa Senhora Aparecida Qual o recado da espiritualidade Para o seu momento? Pessoal Preste atenção Muita gente aqui Realmente Está com uma energia De derrotada Está com uma energia De tristeza Uma energia De sofrimento O que eu posso falar Para você é o seguinte A espiritualidade Está dizendo para você Houve uma finalização Você não está com a pessoa Que você gosta A espiritualidade Está dizendo Que quem não está Com quem gosta Aqui Com quem ama Vai ter uma grande virada E você vai estar Com essa pessoa Então portanto Saia dessa tristeza Saia desse sofrimento Saia dessa energia Que você está Emanando para o universo Vai acontecer Uma grande virada Onde você vai ter Uma estabilidade Com a pessoa Que você gosta Essa pessoa Tem apego por você Essa pessoa Não está passando Por um bom momento Essa pessoa Realmente Ela tem receio De te perder Ela não demonstra O que sente Essa pessoa gosta De você Mas não demonstra E essa pessoa aqui Ela não te esquece De jeito nenhum E ela está Procurando entender Ela está tentando mudar O ponto de vista dela Em relação a você Ela precisa mudar Ela vai mudar Ela apenas está passando Por uma grande dificuldade Aonde ela Está também Assim como você Confusa Mas eu falo Para você A espiritualidade Está dizendo Que essa pessoa Te ama Gosta de você Não te esquece Tem apego a você Então acalma O seu coração Que a situação Não é essa Que você está pensando Não Entendeu Você está chorando Pelo leite derramado Aqui eu falo Para você Acalma o seu coração Deixa essa pessoa Resolver o que ela Tem que resolver Que ela vem Para a sua vida Claro que é uma Tiragem para várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Mas para a maioria Das energias Você está triste A toa Espera mais um pouquinho Deixa a pessoa Se resolver Aqui eu posso Falar para você Gente Essa pessoa aqui Também não está bem Ela está triste Está passando Por um momento Muito ruim Da vida dela Esse afastamento Também está mexendo Demais com essa pessoa Só que eu vejo aqui Que ela está passando Por um momento De desestabilização Ela precisa superar Algum problema grande Que ela está passando E eu vejo ela Superando isso E com isso Voltando até você Porque não consegue Te esquecer Esse afastamento Ele vai ser benéfico Para você Por quê? Vai fazer essa pessoa Enxergar o quanto Ela gosta de você A própria espiritualidade Se encarregou De fazer isso Para essa pessoa Valorizar você Porque senão Ia ficar nesse Vai e vem Por mais tempo Vejo aqui Que essa pessoa Te deseja bastante Tem muita paixão Ela está tomando coragem Para tomar uma iniciativa Com você Aqui essa pessoa Tem um desejo sexual Muito forte por você Entendeu? Essa pessoa aqui Pensa demais em você Te deseja muito E tem muita atração aqui Essa pessoa Não tira você da cabeça Essa pessoa aqui Ela vai trazer Um tipo de notícia Para você Inesperada Que vai dar um reviravolta Na sua vida Total Vai trazer uma estabilidade Essa pessoa Ela está planejando Alguma coisa Em relação a você Ela tem muita paixão Por você Só que eu posso dizer Para você Que ela precisa Resolver uma situação Então por isso Que ela está Com uma insegurança Emocional Por quê? Tem que fazer Tem que tomar Uma iniciativa Tem que tomar Uma Tem que fazer Ela tem que ter coragem Para tomar uma iniciativa Para tomar uma decisão E ela vai tomar Essa decisão Só que ela precisa Que você apoie ela Entendeu? Quem está afastado Essa pessoa Vai voltar para você Quem tem contato Com essa pessoa Mas ela está fria Porque ela está Resolvendo uma situação Não faça cobrança Aguarde que você Vai ter o melhor Dessa pessoa ainda Essa pessoa aqui Ela está realmente Se desapegando De alguma situação Do passado dela Essa pessoa Está com um princípio De depressão Está com um tédio Necessita de uma mudança E quer uma oportunidade Com você Só que no momento Ela tem muita dúvida Por quê? Ela precisa de um apoio Para tomar essa decisão E eu vejo Ela arrependida Por alguma coisa Que ela possa ter feito A você Alguma forma Que ela possa ter Te tratado Mas eu vejo Que realmente Vai ter uma mudança Nessa situação E essa pessoa Vai vir até você Porque ela não te esquece Ela tem amor por você Ela te deseja Você vibra Muito no coração dela Veja essa pessoa aqui Através de Pai Ogum Aqui falando Que essa pessoa aqui Não te esquece Ela sabe Que ela gosta de você Tem muita atração Por você Vocês vão ficar juntos Pode ter certeza Algum vem dizendo aqui Vocês vão ficar juntos Entendeu? Só você esperar Eu falo pra você o seguinte Tem uma energia muito forte Aqui de você Conseguir seu objetivo Até porque É uma coisa De outro É uma situação Que envolve o karma É uma situação De outras vidas Eu vejo essa pessoa Se movimentando Tomando a decisão Que é preciso tomar Para que vocês Possam ficar juntos Essa pessoa Tem um sentimento Muito grande Por você É uma ligação espiritual Aqui Essa pessoa Vai resolver a situação Pode ter certeza Por quê? Ela não está Aguentando mais Pra algumas pessoas Essa pessoa Está saindo de um casamento Pra outras pessoas Essa pessoa Está abrindo mão De alguma coisa Pra ficar com você Mas pra maioria Das energias aqui Essa pessoa Ela está esquecendo O passado Pra ficar com você E ela só pede Que você tenha calma Pra algumas pessoas Ela está longe Ela tem que opinar Entre morar em outro lugar Ou voltar pra você Entendeu? Vai ter uma grande virada Isso que a Nossa Senhora Aparecida Manda te dizer Se você achou Que não combinou Com a sua história Com a sua energia Participe da promoção Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área Amorosa Tá pessoal? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Diga amém nos comentários Coloque o nome aí Pro sexto de orações aí Tá? Participe do nosso canal Quero mandar um alô agora Pra Maria Luciana Eliana Eliane Cardoso Não Eliana Cândido Mandar um alô também Pra quem? Joelma Ângela Silva Joel da Silva Túlio Dias Ana Maria Vânia Silva Vandereia Elisângela Maria Sane Pérez Milene Trindade Maria Lucas Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Venha participar do nosso canal Lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área Amorosa Tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 3 Santa Catarina Vamos ver o recado Da espiritualidade Pra sua vida amorosa Opção 3 Santa Catarina Para novo amor Tá pessoal Aqui é novo amor Qual o recado Da espiritualidade Mentaliza aí A sua situação Salve Santa Catarina Salve Santa Catarina Recado da espiritualidade Para sua vida amorosa Olha Pessoas que escolheram o montinho 3 Uma pessoa que você vai conhecer Uma pessoa que você vai conhecer agora Essa pessoa vai querer realmente Concluir um projeto com você Um novo ciclo na sua vida amorosa Essa pessoa que tá chegando no seu caminho Ela também está passando Por um momento Desculpa pessoal Essa pessoa também está passando por um momento Onde ela finalizou uma situação Ela não está bem Está um pouquinho triste E por isso ela resolveu viver Vai começar uma amizade Com muito carinho Aonde vai virar um relacionamento assim De uma hora pra outra Por quê Vocês tinham que se encontrar Essa pessoa passou por uma finalização E você também passou Veja que essa pessoa está triste E você também está triste O universo Realmente está fazendo vocês se encontrarem Pra vocês ressurgirem Pra vocês viverem uma satisfação Alegria E um grande amor juntos Vocês têm uma ligação kármica Eu vejo aqui Você e essa pessoa Celebrando Descobrindo o melhor da vida juntos Vai ser uma relação Aonde vai incomodar muita gente Por quê Essa pessoa que está chegando na sua vida Vai fazer coisas pra você Que ninguém nunca fez E ela chega gente Ofertando um amor Assim de uma hora pra outra Vai ser uma coisa muito rápida Não demora a acontecer É uma coisa rápida Eu vejo aqui Momentos de muita paixão pra você Com muita rapidez Essa pessoa vai se declarar pra você Você vai conhecer Logo vocês vão namorar Assim muito rápido Muito rápido Veja um equilíbrio Você vai viver Tudo que você não viveu Há muito tempo Na sua vida É uma mudança Muito significativa Uma pessoa vai chegar Na sua vida Vai te dar um equilíbrio E vocês vão namorar Assim De uma hora pra outra Muitas pessoas Vão vir contra você Vão achar que é loucura Tá se entregando rápido demais Mas é inevitável Por quê? Essa pessoa que você vai conhecer Ou já está conhecendo É uma pessoa que ela Realmente tem a sua essência Ela combina com você em tudo É uma energia muito forte É uma atração É amor É verdade Essa pessoa é muito honesta Com você E uma pessoa igual a essa Você realmente não vai encontrar Parabéns pra quem escolheu A opção número 3 Muito forte Muito forte mesmo Lembrando Se você achou Ou achar que não combina Com a sua realidade Faça uma consulta particular Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom pessoal? Deixe o seu nome aí No cesto de oração Nome das pessoas que você gosta Pode botar no comentário aí Quem tá gostando da tiragem Deixa aí um coraçãozinho azul E vamos mandar alô aqui agora Pra Carol Estrela Rose Oliveira Lediane Freires Larissa Santos Marinete Nascimento Alessandra Simões CRM Manuela Romilda Tânia E Ana Letícia Pessoal Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Opção 4 Ela A minha A minha rainha A rainha do povo cigano Santa Saracali É Novo amor Pessoal Santa Saracali Recado da espiritualidade Pra sua vida amorosa Mentaliza a sua vida amorosa aí Vamos ver qual é o recado Da Santa Saracali Viva Santa Saracali Viva Vamos ver qual é o recado Da Santa Saracali Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu sou Igor Silva Pessoal Breve várias novidades No canal pra vocês Aguardem Coisa inédita No Youtube Que nós vamos fazer Salve Santa Sara Salve o povo cigano O povo da boa fé Recado pra sua vida amorosa Que escolheu a opção 4 Da Santa Saracali Mentaliza a sua vida amorosa Traz a sua energia pra cá Salve Santa Saracali Opo Tchauriô Meu povo cigano Maravilhoso Pessoal Pra você que escolheu a opção 4 Da Santa Saracali Recado pra você Na sua área amorosa Bom Presta bem atenção Vejo que você vem fazendo afirmações Você usa força espiritual Você tem desejo Você vem fazendo alguma coisa Pra realmente favorecer a sua vida amorosa E com isso você vai ter êxito Eu vejo aqui você conseguindo o seu objetivo Vem uma pessoa do passado atrás de você Uma pessoa que você tá fazendo algum tipo de coisa também Algum tipo de afirmações Essa pessoa vem pra sua vida também Porém Porém Está chegando Uma nova pessoa na sua vida também Uma pessoa que você vai ter uma grande atração Essa pessoa vem com uma novidade Que vai marcar a sua vida de uma forma Que você vai falar Meu Deus do céu Pra que eu fui prender o outro Essa pessoa chega balançando o seu mundo Tá gente É uma pessoa que chega com muita paixão Uma pessoa que chega com um espírito aventureiro Onde vai mexer muito com você Vai mexer com a sua cabeça A pessoa vai fazer coisas por você Que ninguém nunca fez Vai te levar a lugares que ninguém nunca levou A pessoa entende-se que ela vai se doar pra fazer De você De você uma pessoa feliz Veja aqui que você estava com a energia parada De estagnação Essa pessoa vai chegar e vai liberar Vai liberar você dessa energia Eu vejo você vivendo um agora com essa pessoa Com essa nova oportunidade E o início de relacionamento A força espiritual está muito presente na sua vida aqui Eu vejo aqui o início de um relacionamento Um novo caminho a ser vivido Porém A pessoa antiga vai ficar batendo na tua porta lá Você vai ter o poder de decidir o que você quer com ela E esse novo amor aqui Cheio de tesão Cheio de desejo Cheio de criatividade Cheio de paixão Querendo um compromisso muito sério com você Um compromisso com muito sucesso E você Com aquela conexão de pensamentos deliciosa com essa pessoa Um sentido novo na sua vida Você não vai nem querer saber do velho E aqui ó Garanto pra você O melhor da sua vida Você vai viver ao lado dessa pessoa nova Que delícia Que tiragem sensacional Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E essa É a opção número 4 Da Santa Saracali Salve o meu povo cigano Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal, tá? Deixe o seu nome nos comentários Pra corrente de orações aí E quem gostou dessa tiragem Deixe o seu like Em forma de agradecimento Gratidão